Retron 5. Pessoal, o Retron 5, ele funciona jogos de Game Boy Advance, Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive e Famicom. Beleza? De 2,100, vou dar uma boiada a 1,900. 1,900. O Xbox branco vai com Kinect? Kinect branco. Gabriel Vilar, Retron 5. Já é 1,900, tem que marcar na caixa. Olha aí, ó. GameCube. Laranjinha. E esse está com o manualzinho. O videogame em perfeito estado, não vou nem abrir. 1,820. 1,820. O Double Dash voltou. Mario Kart Double Dash 7, dois controles mais o Mario Kart. 3,500. E esse aqui, que vendeu na semana passada, mas ele foi trocado pelo outro do Fortnite. Por quê? Porque o controle não é roxo, é azul. Por isso que eu dei o desconto, mas esqueci de mostrar. Então, ó. Vou manter o desconto da semana passada, 3,000 reais no roxo. Porém, o controle que está aqui é o azul, não é o roxo. 3,000 reais no ONS. Acende as três de caixa. Ó, pessoal, vou mostrar um item para vocês agora aqui, ó. Ó. Está na caixa de importação. Tá bom? Está na caixa de importação. Como o Dead Space está lançando agora, né? Olha o que que nós tem aqui, ó. Tiozão, acho que pulou o meu Far Cry 5. Se eu não falei seu nome, não é que eu pulei, mano. Ficou com outra pessoa. Vamos lá. Tiozão, vi que pediu o Last Guardian, vi, mas só tinha um, não. A lata. Essa lata aqui, ó. A do 3. Dead Space 3. Ela é numerada, ó. Saiu apenas 5.000 unidades. Essa aqui é 1.924. Beleza? Dá medo de mexer, porque dá medo de amassá-la. Olha lá. Olha lá. Vem um arquivo de ferro, com todo o Storyboard. De ferro. De ferro. Ô, Júlio, confia que vai deixar a hora que eu te falar o preço. Aí, quando você tira isso aqui, não, ele é todo... Espera aí, o pediatra, vem aqui. O pediatra, não. Tem que puxar aqui e aqui junto e vamos segurar lá. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Beleza, beleza. Não preciso tirar tudo. Ó. Aí, tem um bagulho aqui que deve ser uma luz. Sei lá pra que que serve essa merda. E aqui, isso é o que é o... É, mano, ó, fechadinho aqui, ó. Aí, tem aqui ainda um artbook. Tem um artbook aqui, ó. Tem um bagulho de anotação aqui, ó. E ainda tem, acho que é um pergaminho aqui, sei lá. Tem um barato num canudo aqui que eu não vou tirar, não. Até porque já comeu muito meu tempo. Somente 5 mil, lata em perfeito estado, com uma caixa de importação cheia de isopor protegendo, edição especial do Dead Space 3. Esse valor era de antes da pandemia, ou seja, está sem reajuste. 2 mil reais. Nossa! 2 mil reais. Só me fala, pra que escrever um texto desse tamanho? Perdeu pro Gabriel. Só me fala. Um puta item desse. Eu falo que, ó, não foi reajustado. Eu vou te falar, viu? Gabriel, lá. Gabriel, aqui lá. 2? 2k. Ai, meu Deus. Eu canto a bola falando, na hora que eu falar, o valor vai dar.